Ô pai, sabia que meu sonho é ir passear lá no sol, mas eu não sabe como é que faz pra ir. Eita bichinha burra! Tô falando mesmo do Ceará, ninguém nunca fala. Eu não sabe. Se não é não sabe, como é que se diz? Eu não sei. E você não sabe por que é que você vai ter uma conversa? Agora deu mesmo. Ah meu Deus, tá difícil. É muito difícil. Vamos parar com essa besteira os dois. Não tem como não, piquezinha. Chegar perto do sol você morre queimada. Oxe, vai dar sim. É só ir à noite. Nossa, piquezinha, tu é inteligente demais. Eu também acho. Acho que eu tenho o QI alto. Como é que a gente mede? É com a trena aí, enrolando assim na cabeça. Será que é? Se fosse assim, todo cearense tinha o QI alto. Porque tu vinha ter a cabeçona. O único cabeção que tem a cabeça grande aqui é tu, idiota. Tchau, 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 tchau Tchau.